Boa tarde! Sim, este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, que eu falei pra vocês que eu ia sair. Se desse, eu ia levar vocês comigo. Estou com uma companheira aqui, mas ela não quer aparecer e eu vou respeitá-la. Embora vocês sabem, né, que a mesma companheira sempre tá comigo, Karina tá ali. Aqui em Zaraes temos uma menininha. Pode mostrar a menininha? Mãe da menininha. E é isso, gente. A gente tá indo lá no Armarinhos Fernando e eu vou levar vocês comigo. Que se tiver alguma novidade, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, vem com a gente. Olha, gente. Chegamos aqui no Armarinhos Fernando. Lembrando que não é um tour da loja, tá? É que a minha amiga veio ver as coisas de Natal dela e aí eu vim com ela. Então, assim, vou mostrar bem por cima mais ou menos o que tem pra vocês, tá? Só pra vocês já, né, de repente gostarem de alguma coisa. Olha que legal, gente. R$ 56,00. Ó, tem assim também, ó. Dá pra deixar a casa toda temática, né, de Natal. Olha que legal esse kit. Kit de mesa aposta. Eu achei lindo esse aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amo esse tipo de decoração, ó. Assim, soludadinho de chumbo, sabe? Aí o menorzinho, esse aqui tá R$ 44,00. Esse aqui tá R$ 36,00. Olha que lindo esse capacho. Ai, amei. Amei, amei. Tô tentada levar um pra mim. Se eu levar, vocês vão ver aí, né? Depois no final eu mostro pra vocês. Achei lindinho isso aqui também, ó. R$ 17,90. Achei que as coisas de Natal aqui estão mais carinhas, gente. R$ 37,90. R$ 111,00. Não gostei desse, não. Eu gosto de papai não, mas com cara de criança. Ó, que bonitinho essas árvores. R$ 18,90. Aqui os anjinhos também. Ah, que lindo. Olha esse aqui, que lindo. Maravilhoso. Deixa eu ver o preço inteiro. R$ 25,90. Aí aqui tá as bolas, ó. Pequenininha, R$ 3,50. Gente, eu não vou poder ficar falando com vocês que tá tocando música. Eu nem me toquei, tava falando. E tem música no fundo. Direitos autorais. Mas eu vou mostrar mais ou menos aí pra vocês, tá? Olha, gente. Pra quem gosta, ó. Do Mickey. Que lindo. Deixa eu ver qual é o preço. R$ 26,90. E é de melamina, tá? Não é de vidro, não, tá? Olha que linda. Peraí, deixa eu virar pra vocês. Olha. R$ 34,90. Aí tem o copo também, R$ 12,50. Mas e o que que bonitinho, gente? R$ 38,90. R$ 38,90. Ai, que lindo esse, gente. Gente, é... Não sei. Tô achando os preços bem mais altos, né? Do que o ano passado. De decoração. Tô achando bem... Olha que lindo esse. Eu adoro essas coisas de madeira, gente. Ó. Poxa, passa aí. R$ 38,90. Obrigada. Aqui, ó. Esses aqui de... Eu gosto assim, de... Fofinho, sabe? Vamos ver a média de preço. Esse tá sem preço. Vamos ver outro, ó. R$ 31,90. Olha esse, gente. Que lindo. R$ 86,00. R$ 57,00. Essa faixa, tá vendo? R$ 54,90. Olha que lindo esse, gente. Esse aqui não tem preço. R$ 54,90. Lindos, né? E tem aqueles bem grandão lá em cima, ó. Bem bonito. Olha que linda essa guirlanda. Aí, achei ela tão fofinha. Ó. R$ 61,99. Eu já tenho a minha, né? Mas é só pra mostrar pra vocês. Aí tem assim, ó. Mais rústica, né? R$ 41,90. E essa aqui. Eu já tenho a minha. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Que não era um tour da loja Foi só um passeio Para mostrar as novidades para vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Acompanhe no Instagram E até o próximo vídeo E lembrando Que já já tem vídeo de decoração de Natal Então fica aqui no canal Então fica aqui no canal Então fica aqui no canal Então fica aqui comigo, tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí